Popularmente conhecida como gota, a artrite gotosa é uma inflamação reumática que incide mais na população masculina com idade entre 40 e 50 anos, mas pode acometer também mulheres com mais de 60 anos. Considera-se mais propensos à doença os indivíduos sedentários, aqueles que fazem ingestão de bebidas alcoólicas com regularidade e homens com sobrepeso ou obesos. A gota não tem cura definitiva e ocorre pelo aumento na taxa de ácido úrico no sangue, processo conhecido como hiperucemia, que, com o tempo, provoca um inchaço das articulações dos dedões, tornozelos e joelhos. O ácido úrico é uma substância gerada pelo organismo, mas quando produzida em excesso ou não eliminada totalmente do corpo, o que reflete uma falha, ocasiona a artrite gotosa. No entanto, nem todas as pessoas que estiverem com a taxa de ácido úrico elevada, hiperucemia, desenvolverão a gota. Geralmente a primeira crise inicia-se com uma forte dor nas articulações dos membros inferiores, como no hálux, dedão, acompanhada de sinais inflamatórios, calor, cubor, vermelhidão e inchaço. Pode durar 3 a 10 dias. Outras crises podem aparecer após meses ou anos, manifestando também com protuberâncias, tofos, acúmulos de cristais de ácido úrico debaixo da pele, e deformidades nos dedos, cotovelos, joelhos, pés e orelhas. Uma boa alimentação ajuda a prevenir ou controlar a gota. Isso porque a concentração de ácido úrico não expelida na urina é proveniente de alimentos ricos em purina, proteína contida em especial nas carnes e frutos do mar. Então é recomendável uma dieta equilibrada, com a presença de verduras e legumes, diminuir o consumo de alguns alimentos, como frutos do mar, sardinha, miúdos, rinho e fígado, carne vermelha e pele de aves, além da ingestão ao menos 2 litros de água por dia e a redução do consumo de bebidas alcoólicas.